Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está em mais um vídeo aqui no seu, no nosso, antenados na jogada e aqui torcemos sem parar. Olha, acho que vale a pena reagir a essa entrevista que eu mesmo fiz com o Vanderlei Luxemburgo, aquela pergunta que viralizou, que ele falou que está com a caceta apontada para o alto e outras barbaridades mais, muito piores até do que essa que a gente vai reagir aqui. É por isso que vale mais a pena a gente entrevistar todo mundo, fazer um canal aqui de futebol em geral, do que focado no clube só, por causa dessas coisas. Futebol é muito mais legal do que falar só de um time, né? Bom, acho que isso é unânime. Mas vamos lá. Primeiro, antes da própria entrevista, da minha pergunta, que eu nunca tinha visto isso, o Luxemburgo falou que não ia responder, respondeu, aí passou para outra pergunta, até para a Luciana Zogaib, e ele não respondeu a ela, falou que estava focado em mim ali, eu falei para ele, para o Castanho que estava do meu lado, ele não entendeu a minha pergunta, ele estava prestando tanta atenção em mim que eu falei baixinho ali, eu vou voltar à pergunta do rapaz ali. Cara, que loucura isso. Mas primeiro, galera, eu quero fazer aqui o seguinte, eu quero botar, para contextualizar legal, essa pergunta aqui, essa pergunta não, essa declaração do Luxemburgo, antes de fechar com o Corinthians, sobre o técnico Fernando Diniz, olha só. Eu já falei que o Fernando Diniz foi meu jogador, se eu puder mandar um recado até agora através de vocês para ele, eu mandaria, Fernando, você pode jogar futebol bonito, as pessoas podem te elogiar, porque você tem 60, 70% de imposto de bola, mas se você não ganhar título, não adianta nada. O campo, que salvou a carreira dele, foi o Atlético Mineiro com aquele gol de pênalti que o Vila defendeu. Se ele perde aquele campeonato, o Puca seria como o Adilson, um excelente treinador de futebol, que o Guilherme falou bem aí, conhece futebol, como poucos conhecem futebol, mas não ganha. Passa a perna. Então, eu quero falar para o Fernando Diniz o seguinte, não adianta você ter posto de bola, tá certo? Ou você tentar sair jogando todas as jogadas que você tenta sair jogando, pega o scout e analisa quantos jogos você perdeu, quantos campeonatos... Olha, fiquem com essa parte na cabeça, essa parte da declaração do Luxemburgo aí, porque uma das barbaridades que ele falou na coletiva lá para mim, na resposta para mim, no finalzinho, tem muito a ver com essa parte dessa declaração antes de assinar com o Corinthians sobre o Fernando Diniz. Você deixou de ganhar de jogos que você perdeu tentando sair com a bola porque você quer que o seu time saia jogando. É o cacete, você está no Brasil, se não der para sair jogando, chuta a bola para cá do cacete, bota no mato, meu camarada. Faz que nem no filme da Copa do Mundo, fura a bola, para a jogada com falta, joga o jogador na casa do cacete, futebol brasileiro é diferente. Não dá para você tentar sair jogando, perde a bola, gol contra ela. A hora que você entender que nem toda hora dá para você sair jogando, a tua carreira vai fazer isso, porque você vai tornar um vencedor. E você é um grande treinador. Os jogadores fazem o que você quer e te obedecem taticamente tentando sair jogando. Se eu fosse teu jogador, eu ia ser um rebelde, porque eu ia estar apertado e jogar a bola na casa do cacete. Mas os jogadores obedecem você, você tem comando. Agora, ganha, meu garoto. Sem ganhar, não adianta que não tenha espaço para quem não ganha. Está vendo? Essa é uma declaração muito forte que ele deu, que até está lá no canal, está no Rios, no Instagram, está em tudo aí. Cara, ele falando do Fernando Diniz. E o Luxemburgo, de fato, foi um vencedor muito grande. Eu admiro isso, cara. Eu tenho 33 anos. Eu cresci com o Luxemburgo, sabe, sendo o técnico melhor do futebol brasileiro. E ele é um dos melhores técnicos da história do futebol brasileiro. Os times dele jogavam bonito. Ele é um cara que entendia o jogo. E aí, a minha pergunta em relação a 2010, é que ele falava que se fosse só para botar time para jogar, ele não trabalharia mais. Como se ele estivesse menosprezando o campo e a bola. O trabalho de campo. Como se fosse treinar o time, preparar o time. Como se fosse uma coisa, assim, irrelevante, sabe? Eu acho que o maior problema do Luxemburgo, não é que ele está desatualizado, eu acho que é a soberba. Eu acho que esse é o maior problema. Ele está com 71 anos também. Eu acho que essas barbaridades, várias delas que ele falou nessa coletiva, lá depois da surra que levou do Botafogo. 3x0, né, Botafogo, para cima do Corinthians. Um time horroroso do Corinthians. Meu Deus do céu. O Corinthians vai ficar muito preocupada, realmente. Ainda mais se tiver o Luxemburgo, realmente, há muito tempo aí no comando. Cara, eu acho que ele está gagá, sinceramente. 71 anos, eu acho que ele está gagá. Então, vamos lá. Sem mais delongas, já vou colocar para vocês aqui. Com exclusividade aqui, a minha gravação. Aí tem o debate meu com o Luxemburgo. Isso ninguém, vocês não vão ver em nenhum lugar. Só aqui. Porque foi a minha gravação que eu gravei diretamente lá na sala de coletiva. Vamos lá. Oi, Lúcio. Tudo bem? Então, te perguntar, na verdade, perguntar já afirmando, né, que você é um dos principais técnicos da história do futebol brasileiro, super, ultra vencedor. E é mesmo. Só que em 2010, eu lembro de uma declaração sua, em uma entrevista, falando o seguinte, que se fosse só para botar, acho que no Flamengo, você estava no Flamengo na época, se fosse só para botar time para jogar, você não trabalharia mais, porque você estava muito afim de olhar para a questão da estrutura, do planejamento, do clube, de uma forma mais estrutural do que propriamente do campo e bola. Eu queria saber como é que está a sua motivação hoje para o campo e bola, para os treinamentos, se é diferente daquela sua fase nos anos 90, até, digamos, 2004, quando você foi campeão com o Santos e foi a sua última vez campeão brasileiro. Se teve alguma mudança ou se não, se é a mesma coisa? Está vendo? Eu acho que essa parte aqui foi a que deixou ele maluco, porque eu falei de 2004, que foi a última grande conquista dele quando ele foi campeão brasileiro com o Santos, que foi um time... Não, era o time do Robinho e tal, era um grande time. E foi muito merecido aquela conquista. Teve em 2003 com o Alex, um time talvez melhor ainda no Cruzeiro, e em 2004 foi com o Santos. Ele foi bicampeão brasileiro, 2003 e 2004. Então ele estava voando, depois foi para o Real Madrid. A partir dali, a carreira dele só desceu. E em 2010 ele falou isso. Então acho que essa foi a grande soberba que pegou o Luxemburgo. Porque ele realmente entendia muito de futebol, ele era muito à frente dos demais, mas os times dele jogavam bonito. Então isso é importante destacar aqui. Talvez tenha sido isso que deixou ele meio irado, com a questão que ele está ultrapassado. Não perguntei isso, vocês perceberam que eu não perguntei isso. Vamos lá. Eu vou te expor, não. Te perguntei. Porque senão você vai entrar em experiência, em modernidade, e não dá para eu falar sobre tudo isso aqui. Mudanças aconteceram, muitas mudanças aconteceram, e eu concordo em todas elas. Só que eu discordo algumas. Concordo com umas e não concordo com outras. Mas eu perguntei da tua motivação, você entendeu? A motivação é porque é uma apontada para você. Estou me querendo ver, não. Você vê que ele está rindo e tal, mas muito doido. Aí a Luciana Zogaib foi perguntar. A questão da motivação, da confiança, e a gente escolheu o próprio contato público, que vem motivar, tem confiança, vem aí de vitórias e sequências. Está vendo que ele está olhando para mim ainda. Ele dá umas olhadas para mim. Ele sabe que você está analisando internamente e tudo mais, mas é a parte positiva. O que você poderia tirar? Diz coisas positivas, mesmo com a derrota de 3 a 0. O que dispositivo você acha que pode fazer virar essa chave para nesse momento aí, à frente? Nós vamos virar. Trabalhando. Ele não falou nada de dispositivo. A gente está entendendo os questionamentos. Olha como é que ele está olhando para mim. Olha lá, eu aluguei, cara. Eu acho que eu aluguei uma mansão, um castelo. Aluguei um castelo na cabeça do Luxemburgo. Porque olha como é que ele ficou olhando para mim o tempo todo. Eu comentei do lado, eu falei, Castanha, ele não entendeu a minha pergunta. E ele falou, achou que eu não tinha dito que eu... Eu falei baixinho. Ele achou que eu tinha dito que ele não quis responder. Você vê que ele não respondeu direito à Luz Ogaib. E aí ele ficou com essa coisa engasgada. Tanto que até no final mesmo, depois que ele termina essa... Quando ele intervém aí, essa intervenção, e volta para a minha pergunta, volta para me responder, ele não entende a pergunta seguinte. O cara tem que repetir. porque, de fato, estava lá com um castelinho alugado na cabeça. Vamos lá. Falei que você não entendeu, mas... Eu entendi a pergunta. Só que você estava de 2010 a 2023. A maior discussão que teve esse período todo, e se ela é a sua pergunta, é que se o povo estava passando... Não era isso. Não, não foi. Então, por isso que eu falei que você não entendeu. Se o povo estava passando, o povo estava passando... Não foi isso que eu perguntei. Eu entendi as coisas para acontecer. Estava falando lá. Não foi isso que eu perguntei. Eu estou extremamente... Se eu estivesse motivado, eu não estaria aqui respondendo a você. Eu estaria em casa com dois netos, com dois cachorros. Eu não estaria aqui. Eu estou motivado. Mas basear nessa tua declaração de 2010, entendeu? Foi por isso que eu perguntei. Eu estava passando em 2010, foi em 2023. Então, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Pois é, muita coisa aconteceu, Lucha. Mas o que você fez de relevante no futebol de 2010 até 2023? Qual foi o trabalho relevante que você fez? Essa é a grande questão, entendeu? Porque se você tivesse feito altos trabalhos, ótimos trabalhos, beleza. Não, aí não valeria nada mesmo. Mas de 2010 para 2023, você não fez nada de relevante, cara. Impressionante. Esse é o ponto. Eu entendi a sua pergunta. Ela está muito relacionada a 2010 para 2023. Se eu estou ainda motivado, estou com vontade de dar treino. Cara, hoje, se eles não testem os assistentes, porque eles não treinam a dentro, o técnico não precisa mais dar. Reparem agora na sequência de barbaridades que vem aí. Agora, realmente, meus amigos, segurem-se. Segurem-se nas cadeiras. Será que uma liga diferente? Eu desculpe, estou lá atrás. Será que uma liga diferente? Um assistente da treina? Não é diferente. Os assistentes hoje participam ativamente, mas não vou nem qual. Encostam o técnico, falam uma coisinha na orelha, falam para o trabalho, você pega uma solução ali. Pega o outro. Por que eu não posso deixar os caras trabalharem e observar outras coisas? É isso que eu quero falar para um pouco da evolução em que o treinador, o Alex Pergus, ficava até sexta-feira. Alex Pergus. A sala dele, quem dava técnica, era o urinho, era o outro, era o outro, era o outro. Gente, espera aí. Espera aí, não. Espera aí. Além de ter chamado o Sir Alex Ferguson, Ferguson, técnico do Manchester United, talvez o mais importante da história do Manchester United, do gigante Manchester United, ele chamou de Alex Pergus, ou Fergus, não sei. Ele falou que o Mourinho dava treino. O Mourinho nunca trabalhou com o Alex Ferguson. Nunca trabalhou. Nunca. O Carlos Queiroz já. Ele até falou outro português, que provavelmente é o Carlos Queiroz. Agora o Mourinho, já que ele enterrou o Mourinho, cara, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar aqui. Sequência de Barbaridade. Então, cara, então é isso que eu quero falar com você. Não existe diferença. É que as coisas vão acontecer e você vai trazer mais pessoas que podem participar do treinamento, podem fazer alguma coisa. Você está sozinho aqui. Eu quero segurar esse negócio com você aí. É verdade? Então, é isso que eu quero falar. Eu não estou brigando. Não. Só que eu acho que são coisas desnecessárias, como se você não tivesse acompanhado a evolução. Eu tenho acompanhado de muita evolução para a evolução do futebol. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? Segurem-se nas cadeiras. Tirem as crianças da sala. Essa é a parte mais bizonha das respostas. É pior do que o Alex Ferguson, ou Pergus. Cara, ele falou que o campo aumentou. 16 metros e alguma coisinha. Vamos lá, segurem-se. Preparem-se. Não diminuiu? Não deixou padrão? O campo de futebol aumentou 16 metros e 30. Aumentou? Você sabia disso? Não é 105,68? 110. Quanto é? 105,68. Não aumentou 16 metros. Você sabia disso? Não, achei que estava diminuído. Mas nessa evolução do futebol, cara, você não quer entender. Quem aumentou 16 metros? Que a bola hoje serve para o fogueiro? Para o zagueiro? Lá da área de gol, da área até a área de gol, são 16 metros. Então, esse campo aumentou 16 metros. E a marcação deixou de ser compartilhada. As pessoas nunca viriam falar que o campo aumentou 16 metros. Por quê? Porque o goleiro... Espera aí. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Ele disse que o campo aumentou 16 metros, porque no tiro de meta, no tiro de meta, o goleiro pode tocar para o jogador sair, jogando desde a pequena área. Não precisa tirar a bola da grande área para jogar. E isso alarga o campo para o adversário que vai marcar alto e aí tem que descompactar. O que já é uma mentira, porque times jogam compactados, muitas vezes zagueiros em times que jogam com bloco alto, estão ali na intermediária ofensiva, quando essa marcação está alta. Então, já é uma mentira. Os times hoje jogam muito mais compactados do que antigamente, em via de regra. E aí... Cara, vamos lá. Vamos continuar. Meu Deus do céu. Eu saio, ganhei no gol, e apai o time adversário para ali, e aumenta o gol. Então, fica muito mais fácil você sair de trás jogando com o goleiro que é o décimo segundo jogador. Décimo segundo jogador. O goleiro é o décimo segundo jogador. Meu Deus do céu, gente. Coitada da torcida do Corinthians, pelo amor de Deus. O goleiro é o décimo segundo jogador. Quem é o décimo primeiro, então? Então, é uma grande pergunta. Grande questão. De tirar a bola, pode sair de dentro da área, e não mais de fora da área. Então, o que aconteceu? E vocês lembram, ou lembrem, daquele vídeo que eu botei dele falando sobre o Diniz, né? Do Diniz sair jogando. É uma coisa completamente contraditória. Porque se ele fala isso aí, que agora a tendência é essa, o time sair jogando desde a sua grande área, da sua própria área, num tiro de meta, como é que ele falou que o Diniz tem que chutar a bola para tudo que é lado, porque o futebol brasileiro é diferente? Tá incoerente isso aí, né? Ou não? Isso não aumentou. Não aumentou na 108 ou 105. Aumentou dentro do campo de jogo. Aquilo que você tem que deixar a bola sair da área, não sai mais. O que o adversário faz? Atrai você até a marcação da discípula e sai jogando um pouco largo, maior. 16 metros e 50. Então, isso é uma oportunidade. A preocupação dos espaços jogadores tem que ocupar os espaços mais rápidos que eu tive a minha ideia. Precisa que a gente tenha uma intensidade maior dentro do campo de jogo que a gente volta. Agora, a esquema tática, eu não vejo se é 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, se vai no 4-3, 3. Dentro do próprio jogo. Sim. Tá vendo? Uhum. Cara, que loucura. Que loucura. Nesse final aí, ele até se saiu bem, né? Ele falou aí da intensidade, que aumentou e tal. Os jogadores têm que correr mais para ocupar mais os espaços. Mas o campo diminuiu, galera. O campo diminuiu. O campo do Maracanã, por exemplo, era 112 por 75. Era uma coisa, assim, absurda. Hoje, todos os campos são 105 por 68 por determinação da FIFA para padronizar. O que eu acho um absurdo, né? Para padronizar os estádios, né? Porque tem muitos estádios que não têm capacidade de ter o seu campo. Por exemplo, o Newton Santos é um que talvez não tenha, por causa da pista de atletismo. Não tem essa capacidade de botar um campo maior do que 105 por 68. Vários estádios olímpicos e vários estádios, por exemplo, de Premier League, que são aqueles caixotinhos, assim. Então, essa padronização foi para baixo, não para cima. Eu acho errado, né? Eu acho que era melhor do jeito que era antes. Mas, enfim, padrões e critérios da dona FIFA. Mas o Luxemburgo falou que o goleiro, o 12º jogador, meu Deus do céu. Gente, se isso aí não é gaga, não sei o que pode ser. Porque o cara está viajando, realmente está viajando. Mas, sorte aí para o Luxemburgo. Um cara que tem muita história, como eu falei aqui, muita bagagem, muitos títulos. Acho que é o único técnico pentacampeão brasileiro, né? Cinco vezes campeão do Brasileirão. Então, é muito, muito vitorioso e que ele possa ainda, se quiser, continuar, fazer um bom trabalho, coisa que ele não faz há muito tempo, tá bom? Não tem nada, não tem nada jogado, torcemos sem parar. Valeu! Tchau!